A madeira do chão implodindo, nessas matas de intenso frigor Foi o aí em seu curso tão lindo, inspirando poemas de amor Da homenagem um gesto singelo, que o pioneiro a sua mãe prestou É que vem o teu nome tão belo, que a história então consabrou Lidia Anópolis, teu grande amor, terra querida de tantos mil Lidia Anópolis, jardim e flor, neste recanto feliz do Brasil O turismo e as festas margantes, a lavoura, a pecuária, porto bar São Sebastião e os navegantes, engrandecem o meu Paraná Lidia Anópolis, meu grande amor, terra querida de tantos mil Lidia Anópolis, jardim e flor, neste recanto feliz do Brasil O turismo e as festas margantes, a lavoura, a pecuária, porto bar São Sebastião e os navegantes, engrandecem o meu Paraná Lidia Anópolis, jardim e flor, neste recanto feliz do Brasil Lidia Anópolis, jardim e flor, neste recanto feliz do Brasil O turismo e as festas margantes, engrandecem o meu Paraná Lidia Anópolis, jardim e flor, neste recanto feliz do Brasil O turismo e as festas margantes, a lavoura, a pecuária, porto bar O turismo e as festas margantes, a lavoura, a pecuária, porto bar